Música Fala galera, suave, nanave, tudo certo, certo, videozinho de hoje, top 3 temas da MIUI 13 e 14 Só tema gostosinho no azeite pra deixar seu Android em outro nível Tem dois temas aqui que mudam o Whatsapp e tem um tema que você muda a tela de bloqueio Você coloca um wallpaper da sua preferência, muito personalizável Eu adoro esse estilo de tema que pode mudar o wallpaper da tela de bloqueio, acho sensacional E a galera que curte temas que mudam o Whatsapp, tem dois temas aqui que mudam o Whatsapp Então fortalece um joinha e sem muito blá blá, aperta o play Música Pra começar o top 3 temas, vamos começar com um tema muito legal, ele muda até o Whatsapp Só que ele só funciona no modo claro Painel de notificações, olha que legal Painel de controle Lanterna, tudo, tudo funciona perfeitamente Bem da hora Olha os ícones Pasta, bem clean o icon pack dele Bem estilosinho, bem cleanzinho, muito legal Relógio, painel, tudo bonitinho, ó Vou colocar aqui, ó Voltar com a animação que ele tem Esse aqui não é do tema, tá? Esse aqui é o Overdrop, um aplicativo de clima Tá? Olha que da hora a animação Nas configurações, ó Divido por abas Tá bem completo Ó, recentes Janela flutuante, todos os ícones estão vendo o mesmo esquema Bem legal E aqui, Whatsapp, ó Muda, fica laranjinho Barra Fica sensacional Olha o ícon aqui, ó Wi-Fi Rede de celular Bateria Fica muito legal E aqui, na tela de bloqueio, é um Live Real Paper E aqui fica passando animação no canto da tela, ó Estou dando aqui azul, ó Tá vendo, ó Se você colocar aqui embaixo, ó Estou vendo ela passando, ó E aqui em cima é vermelho E as bolhas Aqui telefone, mensagem, câmera E aqui hora, dia, clima, tudo bonitinho Muito legal, um Live Real Paper Esse tema é sensacional Espero que tenham gostado E agora vamos ao nome do tema E esse é o nome do tema Espero que tenham gostado do primeiro tema E agora vamos ao próximo tema E agora vamos ao próximo tema O próximo tema também muda o WhatsApp É bem legal, ó Esse relógio aqui, ó Bem estilosão Ó o ícon do Wi-Fi Bateria Muito da hora Ó o ícon pack Em alto relevo, ó Pasta Olha a pasta aqui Show de bola Ó o drawer Olha que legal Recentes, ó Janela flutuante Perfeito E olha o voltar Ó Viu Viu Ó Muito legal Notificações No painel E aqui O painel de controle Ele só funciona no modo dark, tá Então se você colocar no modo claro Ele não vai funcionar Ó Perfeito Muito da hora Completasso Fica Sensacional Olha Fundo transparente Aqui a imagem Adorei esse tema E aqui o WhatsApp Ó Também muda Fica rosinha No linho então Sensacional Muito Muito legal E vamos Aqui A tela de bloqueio Que é mais simplesinha Aqui vem as informações Tudo bonitinho E aqui Saiu Viu Aqui tem uma açãozinha Ó Muito Muito legal O ícon pack É perfeito também Espero que tenham gostado desse tema E agora vamos ao nome do tema E esse é o nome do tema Espero que tenham gostado E agora vamos ao próximo tema E agora vamos ao próximo O próximo tema também é bem completo Aqui em cima se você clicar no meio Você tem a opção de trocar os relógios Ó O estilo do relógio Você pode escolher O estilo que te agrada mais Ó Tem várias opções Ó Muito legal O ícones aqui Aqui você pode mudar também Ó Você escolhe o estilo que te agrada mais No segundo você muda a cor No próximo você aumenta a largura Ou você diminui Ó Você escolhe E aqui você pode deixar transparente também Ó Viu Ó Deixa ele pretão Clicou E abre Aqui tem o wallpaper Você pode trocar o wallpaper Ó Escolhe o wallpaper que te agrada E aqui você pode deixar ele no efeito blur Clicando no xzinho ele fecha Bem bacana né Ó o ícon Em alto relevo Nos ícones mais da hora que eu vi até agora Assim desses novos que saiu aqui Pasta Ó Tudo em alto relevo Ó Fica muito legal Ó Olha a configuração Relógio Ó o drawer Fica bem bonito Ó Recentes Janela flutuante Fica bem completo E olha aqui o voltar Tá vendo Parece uma molinha Configurações Olha que bonitinho que ficou Ó Tudo separadinho por água E olha o voltar Fica uma molinha Ó Fica muito estiloso Sensacional Notificações E aqui painel de controle Tudo funciona Linguinho E Modo dark Vem cá Fica tudo pretinho Com as olhinhas coloridas Legal demais né Ó Colorinho Aí você clicou aqui ó Pode mudar o wallpaper Parte xzinho E volta Vai deixar branquinho Ó Ó Clica no meio Muito bacana E agora vamos na tela de bloqueio Tela de bloqueio É muito bacana Você pode configurar o wallpaper Que você deseja Tela de bloqueio Eu já fiz um tema atrás E o cara fez o mesmo estilo Ou é o mesmo desenvolvedor Não lembro Então você clicou aqui Ó Clima Segundo Ó Saúde Distância Player de música Aplicativos E esse daqui Aqui embaixo Câmera E aqui Configurações Da tela de bloqueio Você marcando Custom Ou fica do tema Ou custo Se você marcar Custom Você vai clicar aqui Você vai para a sua galeria Você escolhe a foto Que você deseja Aqui configurações Em uma ação De quando você coloca O carregador E você pode colocar Seu telegram O endereço aqui Para clicar E ir lá Beleza Aí você vem aqui Ó E aqui você coloca O wallpaper Da sua preferência Muito bacana Fica mega estiloso Eu gostei demais Aqui Clicou Ó Bem legal Esse tema É sensacional Fica uma bolinha vermelhinha Aqui do canto Sensacional Tela de bloqueio Com configuração Com personalização É um dos melhores Tema que tem Na MIUI Beleza Espero que tenham gostado Desse vídeo E vamos ao nome do tema E esse é o nome do tema Espero que tenham gostado Do videozinho Se gostou fortalece Um joinha Até o próximo videozinho Aperta o play E fui Se cuidem Deia E E E E E E E E E Everybody's looking for...